O vereador Felipe Alecrim apresentou um requerimento dirigido à Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, pedindo melhorias no sítio Trindade, em Casa Amarela. Antes da votação, ele citou alguns pontos que podem ser revitalizados no local. Aquele sítio histórico poderia ser melhor estruturado para servir a população o ano todo, todos os dias, presidente. E, além dos eventos culturais, poderia também proporcionar momentos de lazer e da prática esportiva. Nós fizemos uma vistoria no local, um lugar movido pela tranquilidade e pelo verde, um local belíssimo. Nós fizemos essa fiscalização, inclusive, atendendo ao pedido de vários usuários desse equipamento público. E nós pudemos constatar a necessidade de muitos pontos de melhoria. Eu vou citar alguns deles, presidente. A instalação de brinquedos para as crianças. Os brinquedos estavam todos quebrados. A melhoria da pista de culpa, a pista de caminhada. Instalação de quadra poliesportivo, importantíssimo. A recuperação do anfiteatro, que é aquela concha acústica que está precisando muito de uma revitalização e que, no momento, vem sendo utilizada apenas para a prática do futebol, por falta exatamente da quadra poliesportiva. Instalação de pista de skate é uma outra solicitação que vem da juventude. A instalação de uma área para ciclismo, a própria academia da cidade está lá, melhorar o seu funcionamento. A recuperação das instalações físicas do parque. No próprio requerimento, existem vários registros comprobatórios. Nós identificamos muitos pontos precisando de manutenção, de revitalização. É necessário que a prefeitura volte o seu olhar para o sítio da Trindade. Nós fazemos aqui, senhor presidente, um apelo para que deem mais atenção àquele sítio histórico, àquele espaço que deveria estar servindo melhor à população do Recife.